e aí galera subi aí ó o braquinho demais gente tá agora vou colocar a ultimator nossa logo vomitador tóxico aqui velho complicado viu que eu tenho que passar correndo ali ó eu vou dar dois tiros de ultimato então talvez três tá graças a nós e deixa eu ver se logo fazer eliminação dele aqui perfeito cara muito bom era assim mesmo e era assim mesmo é isso e parabéns e nessa vocês ensaiaram certinho cara beleza olá o outro ficou ali longe sem atrapalhar a gente vou fazer eliminação dele aqui tranquila né galera na parte do outro aqui cara vocês são são muito bom vocês são muito espertos eu tô que são zumbis né são zumbis aí com características especiais ó a esperteza vem cá vem cá agora pode ver um pouquinho mais para aí né galera hoje né distância mantenha distância tá beleza você atrás da parede ou caramba travou foi você atrás da parede aí ó e eu aqui desse outro lado não não cruze esta linha beleza opa ó é peraí 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 para uma palma não preamos menos canico e beleza beleza e a falta de cesta em pó ae Aé opa a essa aqui é muito fácil gente você não sabendo que o trabalho tô fácil que nem esse Quase pontuação máxima Dos mantimentos, hein, galera Fora, casquinha Só lembrando do meme Pra que tanta violência, rapaz Vamos vir falando Para, mano, né, olha lá Sucesso Já vem evento comunidade Olha o meme, dá like número 96, hein Rapaz, brigadão a todo mundo Tamo chegando no 100, hein Tamo chegando no 100 100 likes A falta apenas 4 Caraca, hein, mano, dá muito sensação Do momento as likeseiras aí Tá, galera, fortalecendo aí E ainda ouvindo o texto Vai bater de frente com eles, ó 20 de dano tá causando na base da catenada Morreu E tá com a habilidade ativa, viu 17 Eita, nozes Tá, fica por aí mesmo Ah, tô com a habilidade de errar, né, galera Tinha esquecido Cara, dá pra limpar o laboratório todo assim É, ó, olha que maravilha Maravilha, maravilha Maravilha Ó Eita, pega Peraí, peraí E que que é isso? Ah, tá Oxi Mas o que é isso? Fica parado no meio do gelo ali, doideira Eita, pega Cadê o Tokura, pô Oxi, o Zubis tá me acertando tudo, pô Tá errado isso daí, velho Não tá certo, não Aí, garoto Peraí Toma aí, ó Pra ficar esperto agora Só porque me acertou Olha, galera Colocar a catena aí de novo, ó Deixa, hein Essa roupa já pode limpar o chão, né, ó Olha aí, galera Encontramos, então, uma carga extremamente cara Tá, olha aí, galera Primeiro, tá, ó Duas horas eu vou estar utilizando aí Essas moedas aqui, ó Que que é isso? A roupa não rasga, você viu, cara Eu tive que quebrar a roupa, né, galera Troca a roupa, Dark Nossa, eu vi agora Essa roupa ainda dá pra bater Nossa O Dark precisou trocar a roupa Pra matar o vomitador, né Dá pra matar até o da central, né Você viu, cara Essa roupa Se o vento bate nessa roupa Quebra Menecedor demais, né, Dark Olha lá Eu quebrei agora A roupa tá guerreira Ah, roupa com durabilidade a mais, né Ouvindo molejão Ele tá metendo louco Que é metal Roupa modificada Qual é a modificação? Ah, galera Quebrei a roupa, né Ó Óbvio, mano Chegando do trabalho agora Gabriel Desse jeito Durabilidade a mais A roupa só sumiu Porque ele apagou Senão Entendeu, galera? Tive que apagar Armas fácil, Dark Cara, acompanha o playlist Na S10 do zero É, ó Quer mesmo comprar Conteúdos De depósitos Então, olha aí, ó Vamos lá Eeeh Tá nois, galera 75 moedas 3 mochilas táticas Escarceira Armas Bom, hein Hã? Essa roupa é boa, né, velho A roupa desistiu de quebrar, né, ó É uma roupa militar ainda Essa aí é a guerreira, né Você viu isso, galera? Essa roupa é da Render E agora vamos utilizar Essa daqui, tá Vou pular as moedas aqui, ó Eita Nois, galera Olha aí Sucesso 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 Beleza Olha aí, galera A carteira roxa Tá Dava pra enfrentar Algumas 200 explosões Na delegacia, né Olha isso Essa roupa aí Caramba, hein, galera Pena que a premiação Vai essa premiação ruim Pra cá agora, né Muito bom Muito bom Muito bom Carteira roxa aí, viu Caramba Hoje foi só sucesso, hein, galera Hoje foi só sucesso, mano Beleza Ó, carteira roxa Olha aí As mochilas táticas M16 Descarceira Tá Premiação Hoje Tá Hoje foi muito bom E aí Que que vocês acharam Tinha gente que tinha dúvida, né, mano Se vinha um item aí Ou se vinha todos, né, galera Pronto Não tem mais essa dúvida Né, galera Vou até fazer um corte depois aí Eu acho que seria interessante Acho não Vai ser interessante, né Vou fazer um corte aí Botar como vídeo, né, galera Carambola Toma Botar aí essa parte da live Como vídeo, né Olha o carinha fazendo partido Romano, ó Deixa eu matar logo ele na arma, véi Prata Tá embaçando aí, véi Morre junto aí com ele, véi Pronto, ó Já gastou a arma aí, né, galera Beleza Deixa eu colocar aqui A ultimato Com a criseira mais nova, né Pra chamar atenção Na zumbizada E ainda saio com os fiapos Terro Poder ver isso Você viu? Tá, vamos abrir aqui, ó Você vê que nem precisava da ultimato Vamos dar um tiro com ela, véi Já que eu peguei Cadê o bonitinho? Aqui, ó Esse aqui, ó Toma Morreu não? Agora morreu Beleza Vamos gastar logo essa massa 100% aí Beleza Ah, gritou, né Gostou não, galera Até gritou, ó Beleza Sensação do momento Aí, ó Só permanecer, tá Eles estão errando mais que tudo aí, ó Olha, ele vai entrar na frente Não entrou na frente? Que milagre, cara Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aconteceu E geralmente Quando subir Tá morrendo O outro entra na frente dele, né Atrapalha o rolê Deixa eu colocar uma arma Que aqui ou vai sair parasita Ou vai sair aquele zumbi De 500 de vida Ah, olha lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL